Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Elis Brant da Agência Forliz Comunicação Integrada gravando para o nosso projeto Desafio 21. Então vamos lá, eu vim falando para vocês sobre o que é o marketing offline, o que é o marketing online. Hoje eu vou explicar para vocês a diferença dos sites, tá? Então, por onde se começa, né? E qual é o melhor para você? Existe site feito em PHP e HTML, que começa desde a criação da fonte, tamanho de fonte, escolha de fonte, tamanho de banner, disposição de texto, número de páginas que o seu site vai precisar, então se cria um layout para o cliente aprovar. Depois disso é feita toda a parte de criação em PHP e HTML, onde é um desenvolvedor que faz isso, né? E depois dessa etapa vem a parte do seu conteúdo, onde você encaminha para a agência ou para o desenvolvedor que está criando para você esse site, as imagens, informações da empresa, os serviços, produtos, enfim, o que você trabalha, né? Então é feito, é desenvolvido um site do zero para a sua empresa. Então, toda necessidade que você tem, eu quero que tenha um WhatsApp, eu quero que tenha todas as redes sociais, eu quero que tenha um chat online, ele é criado do zero para você, tá? As chances de ter um site igual ao seu, existe, existe, a gente não pode negar, mas é menor, né? Do que se você criar um site, por exemplo, feito em Wordpress. Fora que a vantagem de você criar, ter o seu site em HTML, em PHP, é a partir do SEO, onde você coloca as palavrinhas chaves que você precisa para aparecer no Google. Então, quando o teu futuro cliente vier pesquisar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, você está bem posicionado no Google, né? Porque eu duvido que a pessoa vai lá na quarta, quinta, sexta página, procurar um produto na internet. Pode acontecer? Pode sim, quando a pessoa está muito focada ou já viu o nome da empresa em algum momento e está procurando aquela empresa. Mas é muito difícil, gente. Você, quando pesquisa no Google, você já olha a primeira página, no máximo a segunda e já cansa, né? E o tempo do usuário, ele é muito corrido, né? Então, quando você precisa de um posicionamento legal, bacana, no Google, é recomendado sempre que você faça o seu site em PHP e HTML, tá? Fora isso, vem a parte do gerenciador de conteúdo, que aí você vai entrar num comum acordo com a sua agência ou o seu desenvolvedor do que você precisa atualizar frequentemente. Então, seja um banner ou seja a página de produto, de serviço, de informação, enfim, isso fica a critério de cada cliente, tá? Qual o tamanho da tua empresa também, o que você precisa. De repente, você tem um sistema e você quer integrar junto no seu site. Então, o site feito, desenvolvido para a sua empresa, ele é melhor, tá? Fora isso, nós temos a plataforma em WordPress, que se trata de um template já pronto, então é um site pronto, onde tem a cor, tem o tamanho da fonte, você vai lá e escolhe, ah, eu quero esse, acabou, tá? O prazo dele é menor, por quê? Você só vai inserir as suas informações no WordPress, ou você vai passar as suas informações para uma agência ou um desenvolvedor, e eles vão inserir para vocês, tá? Mas ele não é muito legal na parte do SEO, porque o código dele é fechado, então não tem como você colocar algumas palavras-chave nele. Então, acaba que você gasta mais em anúncios no Google, em AdWords, em redes sociais, para poder deixar o seu site em uma posição bacana, tá? Então, é essa a diferença. Mas se você precisa de um site, apenas como um catálogo, ele serve, tá? Só para você ter um endereço de site, só para você ter a sua URL, e aí você ter os e-mails com o nome da tua empresa, o WordPress serve para você. Ele não tem muita frescura, e ele é bem mais rápido de ser desenvolvido, tá? O valor não é muito diferente de um para o outro, tá? Então, talvez nisso você precisa pensar um pouquinho se ele vai valer a pena para você. E nós temos também um e-commerce, né? Que são plataformas prontas, porém você tem uma flexibilidade maior em palavras-chave. Então, você pode... Ele já deixa um espaço para vocês colocarem as tags, colocarem as palavras que você quer. Fora que o e-commerce você precisa de atualização diária, né? Se não mais de uma vez por dia. Então, o e-commerce, ele por si, ele já tem uma otimização legal. Então, você já tem uma visibilidade maior quando se tem atualizações frequentes, tanto no site quanto na loja virtual, tá, gente? Aqui em loja virtual, basicamente, toda semana você precisa criar alguma promoção ou inserir um produto novo. Então, essa é a diferença do site institucional feito em PHP, em WordPress e em loja virtual. Tem mais alguma dúvida? Manda aí para mim, tá? Manda aí, eu respondo para vocês no comentário. Convido a galera a participar desse projeto. Se você tiver uma ideia bacana, tiver um assunto legal, interessante. E tem essa disponibilidade de cinco minutinhos, seis minutinhos para gravar por dia. Vem com a gente, me chama aí no WhatsApp, tá? Eu te passo todas as informações, não tem custo nenhum. E eu, com certeza, você vai ser bem visto nessa nossa rede, tá bom? Um beijo, obrigada pela oportunidade e até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.